A partir do ano que vem, as contas de luz vão variar de acordo com as condições de geração de energia. E essa variação desses preços vai ser representada por bandeiras. Os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. As bandeiras tarifárias vão funcionar como um semáforo. As cores verde, amarela e vermelha vão indicar o nível crescente de atenção que o consumidor deve ter com o custo para gerar energia elétrica. A bandeira verde vai indicar que os custos são normais e a conta de luz não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela vai revelar que os custos estão em elevação e a conta vai ter um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha vai mostrar que os custos estão elevados e a tarifa vai ter um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Então, no reajuste não terá esse aumento porque o consumidor já pagou antecipadamente o valor. Antecipadamente, no momento em que houve o custo para a distribuidora. Atualmente, o custo de geração de energia entra na conta de luz, mas os reajustes das tarifas ocorrem uma vez por ano quando o contrato com a distribuidora é renovado. Já as bandeiras tarifárias vão ser definidas a cada mês depois que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, fazer os cálculos sobre o custo de geração de energia elétrica. As vantagens são duas. O custo pode ser menor, já que vai ser monitorado a cada 30 dias e o consumidor poderá saber qual bandeira está vigorando e, caso desejar, economizar no consumo de luz. Os consumidores poderão verificar as bandeiras de duas formas, olhando na própria conta de luz e consultando o site da ANEEL, que no fim de cada mês vai divulgar a bandeira para os próximos 30 dias. A bandeira não tem o propósito de arrecadar, ao contrário, ela tem o propósito de dar o sinal de preço para que o consumidor, no momento em que está consumindo, tenha consciência de que estamos em um regime de custo alto, para ele reagir ao consumo e consumir de uma maneira consciente. A distribuição de energia elétrica no país é feita por meio do Sistema Interligado Nacional. Estão fora do sistema os estados do Amazonas, Amapá e Roraima, onde não vão funcionar as bandeiras tarifárias.